Rogerinho, bom bom bom, e nós vamos dançar, Mário. Vamos dançar? Vamos, vamos. Vamos. Simbora, no ritmo do Rogerinho. Vamos lá, vamos lá. Quero ver todo mundo fácil. BAM BAM BAM. Simbora. Já começou a festa com minha galera, tá bom demais e ninguém vai querer sair. Tem muita gata de biquíni, mini saia, estão louquinhas querendo se divertir. Tá todo mundo dançando, mas que balada legal, a turma tá balançando no ritmo sensual. Eu vou jogar o meu charme, hoje eu te quero pra mim, tô doido pra te pegar, te seduzir. Panam, 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 Panamá, Panamá. Só pra fazer o Panam, 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 Panamá. Só pra fazer o Panam, Panamá. Panamá, Só pra fazer o Panam, Panamá. Esse balanço tá bom demais. Quero ver todo mundo na rocha Isso, já começou a festa com minha galera Tá bom demais e ninguém vai querer sair Tem muita gata de biquíni, mini saia Estão louquinhas querendo se divertir Tá todo mundo dançando, mas que balada legal Com o Rogerinho tocando no ritmo sensual Eu vou jogar o meu charme, hoje eu te quero pra mim Tô doido pra te pegar, te seduzir Só pra fazer o pam, 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 tcherere Bananã, só pra fazer o pam, 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 tcherere Bananã, só pra fazer o pam, 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 tcherere Bananã, só pra fazer o pam, 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 tcherere As meninas estão louquinhas! BAM 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 BAM